Tem um espaço antigo, vou falar em revitalização, no centro da capital, que deve ser renovado a partir do mês que vem. O desafio da revitalização é que as características originais não se percam, como os prédios construídos no início do século passado. E eu quero te perguntar, ficou curioso, ficou curiosa? Reportagem da Fabiane Pazza tem tudo a ver com a nossa conselheira, o Mafra. Vamos ver. Ela tem seu charme. Mesmo quando as portas dos seus casarões ainda nem abriram, já é rota de quem cruza o centro da cidade. Passando por aqui, o cenário, ainda que charmoso, sugere mudanças. Poderia ter alguma coisa como uns vasos aqui, como a gente vê em São Paulo e em outras cidades, e algumas coisas melhores como essas poças de água que ficam aqui no meio da cidade também. Eu acho que ela podia ter uma nova pavimentação, os prédios podiam ser um pouco reformados, porque estão com uma má pintura, quando a gente olha assim, a gente não vê uma coisa muito legal, muito bonita. É mais bonita para nós, principalmente, não só para os turistas, né? A revitalização do espaço é debatida há pelo menos três anos pelos comerciantes e a Câmara de Dirigentes Logistas. Em março de 2016, o projeto foi concluído por um arquiteto e agora vai sair do papel. Um termo de adoção assinado pela CDL e Prefeitura vai permitir as intervenções. A partir do momento que a gente consegue, através de um projeto como esse, dar mais unidade arquitetônica no conjunto, preservar o que é antigo e o novo, ou o mais moderno, se relacionar de forma estética e harmônica com o anterior, a gente cria uma unidade interessante, cria um lugar que a população vai perceber diferente. Para garantir a harmonização da paisagem, o projeto foi analisado e aprovado pelo Instituto de Planejamento Urbano. O desafio da revitalização é renovar o espaço sem que ele perca suas características originais, como os prédios construídos no início do século passado. O marco da rua, que foi um dos berços da atividade comercial na capital catarinense. As mudanças incluem limpeza das fachadas, pintura urbana em espaços de muros e paredes, instalação de mobiliários como bancos e bicicletários, além da recuperação do pavimento. O custo inicial foi estimado em R$ 16 mil, que será rateado entre comerciantes e patrocinadores. O marmude tem uma sorveteria na Conselheiro Mafra há um ano e espera poder ampliar o horário de atendimento depois que as mudanças forem feitas por aqui. Vai trazer mais gente, não só para compras, não só para a parte comercial, mas também para a parte cultural. A gente vai ter uma mexida bem bacana aqui no centro, vamos pintar as lojas, vamos botar bancos, vai ter um trabalho de grafite, então vai ser a parte de lixeiros, isso também não vai mais ter aqueles lixeiros espalhados pela cidade, vai concentrar tudo em um lugar só, isso vai ser bem bacana. O projeto prevê mudanças na quadra que fica entre as ruas Pedro Ivo e 7 de Setembro, cerca de 60 metros da via que atravessa o centro histórico. Um piloto que já tem planos para ser adotado em outras ruas da região. A ideia do projeto piloto é realmente ser uma degustação do que pode se transformar o nosso centro histórico. Então é realmente transformar aquele trecho da rua Conselheiro Mafra em um local mais agradável para as pessoas, um local onde as pessoas possam não só utilizar como passagem, mas um ambiente de estar também. Com a assinatura do termo de adoção, os trabalhos devem começar imediatamente. A expectativa é que em poucos meses, o charme daqui já esteja de visual novo.